Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera Então, se você quer que a série continue, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque a série só vai continuar se vocês deixarem o like no vídeo agora Vocês sabem que o Itachi é um ótimo cara que lança genjutsu, né? Então eu vou lançar agora o genjutsu do like, galera Se vocês não deixarem o like, vocês vão cair num eterno genjutsu E vocês nunca mais vão sair desse genjutsu Até vocês deixarem o like Então, velho, deixa o like se você não quer cair nesse genjutsu, hein? Senão eu não vou perdoar ninguém Fiquem com o vídeo Bom, o Xaroto tinha falado pra mim Que ele teria que resolver algumas coisas hoje com o nosso avô Então ele não poderia me treinar hoje, infelizmente Tá, mas ele falou que preparou um treino pra mim Que eu tenho que tentar derrotar aquelas... Aqueles monstros que ele colocou ali Então eu vou tentar fazer isso Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora, a partir de hoje eu vou ser um cara sério Eu não posso ser joeiro Eu não posso ser nada Eu tenho que ser um cara sério Eu tenho que ser muito igual o Itachi O irmão do meu avô Eu quero me espelhar nele Eu quero ser tão forte quanto ele foi Porque se eu não me engano Ele entrou pra Ambu com sete anos de idade Sete anos de idade Então eu também tenho que fazer essas façanhas Eu tenho que ser um ninja forte Tenho que honrar esse nome que foi me dado Então eu já... O Saruto me deu essa espada aqui Então tudo bem Isso vai ser muito bom no meu treinamento Tá, tudo bem Tô chegando já Nossa, tem uma menina ali Ai, meu Deus do céu Espero que ela não tenha me visto entrar aqui Porque eu tenho vergonha ainda de lutar na frente dos outros Tá, tudo bem Ah, então são esses os monstros que o Saruto falou Tudo bem Nossa, que legal Tá, vamos ver se eles vão me atacar Nossa, tem quatro Tem quatro Será que eu consigo atacar eles? Ai, beleza Beleza, eles me atacam Beleza, isso é bom Isso é bom, isso é bom, isso é bom Eu nunca vou deixar vocês ganharem de mim Nunca mesmo Ah, então vocês vão atacar dois de uma vez Então vocês vão atacar dois de uma vez, seus malditos Ah Vocês não vão ganhar de mim Eu vou treinar duro Duro, 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 duro Enquanto eles dormem Que agora é a noite Eu vou estar treinando Enquanto eles comem Eu vou estar treinando Eu vou treinar toda hora Toda hora mesmo Tá O primeiro parece que já foi O primeiro parece que já foi Beleza Deixa eu ver O segundo eu consigo derrotar assim também Já sei Deixa eu ver Ainda não foi Beleza O segundo também já foi Tá Agora os dos aqui Eu vou tentar derrotar O Makunai Vamos ver se eu consigo derrotar eles Com o Makunai Beleza Tá Esse daqui Eles são mais fortes Parece Tá Ah Tá Eles não são mais fortes não Eles não são mais fortes não Eu preciso derrotar esses caras aqui Vem cá Agora falta só esse daqui Será que com uma espada Eu consigo derrotar ele? Será que com uma espada Eu consigo derrotar ele? Ah Tá Uma só não Duas Três Quatro Esse daqui é forte Parece Parece que Ah Tá Foi com cinco Tá Esses monstros que o Saludo deixou aqui Não são tão fortes Digamos assim né Tá né Se ele colocou um monstro tão fraco Achando que eu sou tão fraco assim Eu vou continuar meu treinamento sozinho Eu preciso treinar Eu preciso treinar Pra Pra ficar tão forte quanto O Itatiela Tá Tudo bem Deixa eu treinar um pouco minhas cunais Então Ah Ah Isso Tô ficando bom nisso Tá Tá Já tá todas ali Já tá todas ali Ah Toma 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 Esse negócio de cunais é até que fácil É até que fácil então Tá Tudo bem Ó Ó Ó Ó Ó É até que fácil É até que fácil Só que eu precisava de ser melhor que isso Ó Essas cunais são fáceis até de ser acertadas Só que eu tenho que testar esse negócio de cunais Na hora da batalha né Na hora da batalha Não adianta nada Ficar parado aqui e ficar jogando Isso não vai me treinar em nada Eu tenho que treinar em pressão mesmo ó Aqui assim parado ó É simples até ó Ó lá Acertei até o alvo mais Mais pequenininho ali Ó Ó Ó Ó Isso daqui é fácil Isso daqui é fácil Tá Eu não quero treinar isso não Tá Eu quero treinar o Shidori O Shidori é um elemento muito complicado Esse Shidori Queria ver se eu conseguia soltar Aquele Shidori roxo Igual o meu avô O meu avô e o Saruto fazem Porque eu só consigo fazer ele na minha mão ó Eu não consigo soltar Eu não consigo liberar Igual eles fazem Eu nunca tinha visto Ninguém liberando um Shidori Daquele tipo Igual eles fazem Deixa eu ver se eu consigo Qual que é a técnica que eles usam Qual é a técnica que eles usam Tá Tá mais difícil do que eu pensei Fazer isso Tá Se eu pensar Se eu pensar no Shidori Meio que E se eu combinar Não Acho que não vai dar Acho que não ia dar Tá Vou tentar isso Tá Se eu colocar o Shidori na minha mão Como que ela fosse uma mão de raio mesmo Agora E se eu concentrar ela Na palma da minha mão Não na minha mão Será que eu consigo arremessar ela Porque o Rasenga Que eu tava estudando Do meu Do meu pai Ele consegue colocar na mão Como uma bola de energia E ele também consegue soltar Com aquele Rasen Shuriken dele Né E se eu combinasse Meio que Com o elemento do vento E conseguisse soltar Meio que Com o Shidori Shuriken Talvez seja isso Né Deixa eu ver Consegui 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 Olha isso Consegui Nossa Consegui Olha isso Nossa Nossa Consegui mesmo Consegui mesmo Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Ai Mas gasta bastante chácara Né Gasta bastante chácara Mas é bem útil Olha isso Boa 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 Isso tá ótimo Isso tá ótimo mesmo Tá Agora eu quero treinar Meu Kage Genkai Que já que eu sou um Uchiha Eu tenho que saber bastante A habilidade do fogo Né Deixa eu testar então Aqui Beleza Deixa eu me concentrar Bem Ah Soltei uma bola de fogo Olha Beleza Isso tá bom Isso tá bom Deixa eu ver aqui agora Eita 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 Deixa eu ver ali Ah Eu consegui soltar 3 agora Isso foi ótimo Isso foi ótimo Isso foi ótimo E agora Se eu concentrar mais Será que eu consigo partir o chão com fogo Ah Ah Consegui 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 mesmo Ah Isso é ótimo Isso é ótimo Isso é ótimo Tá E agora E agora Com isso Será que eu consigo também fazer algo E eu consegui combinar os dois E eu consegui combinar os meus dois Fiquei em Kage Eu consigo ao mesmo tempo fazer um Shidori Mais ou menos Não é um Shidori tão forte Mas eu consegui soltar uma bola de fogo também Nossa Isso é muito bom Isso é muito bom Mas ai Tô ficando quase sem chacra já Ui Treinar cansa um pouco Também consegui fazer uma Thunder Blade Que é uma espada meio que de raio Ah Isso tá começando a ficar interessante Esses treinamentos Eles tão começando a ficar interessantes Viu Tão começando mesmo a ficar interessantes É Mas agora tá ficando um pouco tarde já Eu acho que eu vou pra casa Meu Eu tava percebendo Até a minha voz mudou um pouco Sei lá Parece que eu tô um pouco mais sério Será que foi depois que eu saí daquele game juntos Até a minha voz mudou Até a minha personalidade mudou Bom Eu acho que sim né Tudo bem Deixa eu ir pra casa Ah Por que que ela tá aqui? Desde a hora que eu tava treinando Será que ela tava me observando a treinar? Deixa eu ir por cima das árvores Porque eu acho que é mais fácil de ver ela Sem ela me ver Mas por que que ela faria uma coisa dessa? Tá aqui nessa chuva Vendo eu treinar Cadê ela? Sumiu Ela sumiu Ela é muito bonita Ai eu vou perguntar pro Saru o nome dela Eu vou lá agora perguntar o nome dela Ela é muito bonita E ela ficou vendo eu treinar Até agora Isso não é possível Tá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Pergunta pra ele Nossa Ele vai me matar Eu acho Eu acho que ele vai realmente me matar Quando eu acordar ele de madrugada Saruto 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 Nossa senhora Que que foi Ei Tati Eu tô dormindo Você não tá vendo não? É porque Eu Tenho uma pergunta pra você Ah Mas tem que ser agora Eu tô dormindo Agora são Três e meia da manhã Ei Tati Por que você não tá dormindo? Eu tava treinando Você falou que tinha que fazer algumas coisas com o nosso avô Aí eu fui treinar sozinho Tá bom O que que é Ei Tati Bom Eu conheci uma menina Eu queria que você soubesse o nome dela Que você precisasse pra mim Ah Você tá namorando Tá namorando Tá namorando Não 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 Eu vou embora Meu Deus Ai meu Deus Por que que você vai ter tão joelho comigo? Só porque eu sou o irmão mais novo? Ai meu Deus Tá tipo Palhaçada com a minha cara Tá Tudo bem Ai eu vou ir dormir aqui no sofá mesmo Sem nada pra fazer mesmo Eu vou ir dormir aqui no sofá mesmo